É hora da gente saber das oportunidades de emprego, hoje terça-feira, início de semana ainda, vamos saber das vagas de emprego disponíveis pra hoje, pra esta semana na Casa do Trabalhador. Oi, Alfredo, é com você. Olá, Ana, bom dia novamente pra você, Antônio Luiz, e a todos que nos acompanham. Terça-feira, dia, é claro, de procurar emprego e dia de processo seletivo na Casa do Trabalhador, e nada melhor do que ele pra falar, descrever aí as vagas disponíveis pra hoje do que hoje. Eugênio, primeiramente, bom dia. Qual a quantidade de vagas disponíveis para hoje e quais são os setores? Bom dia, bom dia, Alfredo, bom dia, Ana, todos do RCN. Então, nós temos aí hoje 172 oportunidades aí pra Três Lagos e toda a região, aqui na Munir também é 86 Centro, onde nós temos aí pra vendedor interno, operador de máquinas fixas, operador de caixa, oficial de serviços gerais, temos aí pra açougueiro, ajudante de reflorestamento PCD, são 30 oportunidades. Quero frisar aí 30 oportunidades aí pra ajudante de reflorestamento PCD pra Suzano, tá? Excelente salário, maiores informações nos procure aqui na Munir também é 86 Centro, das 7 até as 17 horas. Lembrando que nós não fechamos pra horário de almoço, e hoje, hoje vai acontecer aí o processo seletivo da Cortex, tá? Pra auxiliar logística. São 40 oportunidades, 40 vagas. Ah, mas como é que eu faço? É só nos procurar a partir das 8 horas da manhã, a equipe da Cortex estará aqui presente pra fazer aí esse processo seletivo. São 40 oportunidades pra você. Gê, só pra gente explicar pro pessoal que tá em casa, que às vezes pode não entender como que funciona o processo seletivo, ele é totalmente diferente daqueles que vão fazer ali o cadastro de alguma vaga ou outra. Como que essas pessoas podem se proceder? Como que é feito aqui? Não, é fácil, né? Você chega, né? A gente já tem ali o pessoal pra atender, já seleciona, já vai direto pra entrevista, né? E a pessoa tiver, o principal é com a documentação em dia e tá disposto a trabalhar. Então, Três Lagoas é aí a capital da oportunidade, né? Não só pra região do Mato Grosso do Sul, mas também todo o Brasil, já conhecido aí com as oportunidades, a terra das oportunidades. E a gente vem, através de diálogo, cada vez mais e mais, abrindo as portas daquelas pessoas que, às vezes, não têm aquela experiência em carteira. Então, as empresas têm atendido isso daí e nós ficamos aí felizes, né? São aí coisas que realmente estão acontecendo e as pessoas estão aí todas sendo empregadas aí, né? E tendo a oportunidade aí de ter aí o seu serviço. Então, só pra frisar pra você que tá nos acompanhando, pra Suzano, são 30 vagas pra PCD na área de reflorestamento. Exatamente. São 30 vagas aí, PCD pra reflorestamento, excelente salário. Maiores informações nos procurem. Lembrando, né? A Casa do Trabalhador fica aqui na Munir Tomé, 86 Centro. É uma parceria Estado e Município, né? É, Fundrabe. Então, pode nos procurar. Ah, mas eu tenho tempo só ao meio-dia, não tem problema, porque nós não fechamos pra horário de almoço. Então, é importante aí pra você que já está à procura de emprego. Vagas tem, são 30 para o trabalho rural ali na área florestal. Pessoal da Suzano que está com essas 30 oportunidades para a PCD. E também pra aqueles que trabalham na área de logística, conhecem de transporte, a Cortex. Isso, nós temos aí vagas, são 40 oportunidades para a Cortex em auxiliar logística, tá? O processo seletivo começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Então, dá tempo. Ah, mas eu não fiz inscrição. Não tem um negócio de inscrição nada. Pode vir direto aqui pra Casa do Trabalhador. E nós temos uma equipe aqui preparada pra orientar, pra que você possa estar aí, né? Participando aí desse processo seletivo. Então, só nesses dois processos são 70 vagas disponíveis fora as outras. Então, você pode vir na Casa do Trabalhador pra ser bem atendido e também já sair com a sua oportunidade de emprego garantida. Ana, com você.